Sejam bem vindos A mais um vídeo aqui no canal Muito prazer, eu sou o Dalton Corretor de móveis de alto padrão aqui no Guarujá Hoje, vou apresentar pra vocês Esse maravilhoso apartamento Situado na Praia das Pitagueiras Com quatro suítes Sendo uma master 280 metros quadrados Duas vagas de garagem Listado no mercado Um valor de 1 milhão e 600 É um dos maiores apartamentos Do Guarujá Frente total pro mar Na verdade É um pé na areia Não atravessa nem a Avenida La Praia Sala E os ambientes dos quartos Todos climatizados Toda essa maravilhosa Sala de TV E hoje o dia Tá maravilhoso Fiz questão De vir nesse horário Pra trazer essa paisagem aqui pra vocês Olha que lindo Uma sala de estar Sala de jantar Uma sala tranquilamente Uma copa cozinha maravilhosa Uma copa cozinha maravilhosa Uma copa cozinha maravilhosa Deixe aqui nos comentários Se vocês conhecem algum apartamento Uma cozinha desse tamanho Olha que fantástico Repleto de armários É um apartamento Que tá pronto pra morar Saindo apenas Objetos de uso Pessoal A área de serviço Pessoal Mostro pra vocês No final também Agora nós vamos conhecer O lavabo Pau lavabo Agora nós vamos conhecer diretamente A suíte principal Pessoal Olha o tamanho Dessa suíte Eu desconheço Um apartamento No Guarujá Que tem uma suíte Dessa amplitude Olha isso E eu vou mostrar pra vocês Também A vista Que é igual Da sala Todas É importante Resalvar Janelas Antirruídos Desfrutem Dessa maravilhosa vista Agora nós vamos conhecer Banheiro da suíte Que tal relaxar Com uma vista Dessa Nada mal Isso é a vista Do banheiro Tá 5 minutos Escutando o som Na natureza Olha que lindo Vamos ficar 5 segundos Aqui E aí Tá E aí Vamos lá. Agora eu vou mostrar para vocês as outras suítes do apartamento, bastante armários também no corredor até em cima, ou seja, não é um apartamento só de praia, vocês podem trazer tudo o que for necessário aqui porque não vai ter dor de cabeça em questão de espaço. Essa aqui é a segunda suíte. Também com armários também, a pia com gabinete e pedra em mármore. Os armários aqui dessa suíte, agora nós vamos conhecer a terceira suíte do apartamento, também bem ampla por sinal, também com armários e aqui também o mesmo acabamento também, tem mármore, gabinete, muito bonito. Aqui é a quarta suíte, o proprietário fez um escritório, é o mesmo tamanho dessa suíte, a segunda aliás, o proprietário tem os documentos dele aqui, então não poderei mostrar para vocês. Agora eu vou mostrar a área de serviço, vou mostrar a área de serviço, vou mostrar o total de 4 varais, o tamanho dessa área de serviço, o pessoal sempre me pede para mostrar, o total são 4 varais, aqui tem mais um banheiro de empregada, aqui tem mais um trabalho, e uma dependência imensa de empregado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueça de deixar um like no vídeo, se inscrever no canal e deixar nos comentários o que vocês acharam do apartamento. e todas as demais informações sobre o imóvel, deixarei aqui embaixo no descritivo. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e uma excelente tarde! E aí E aí E aí E aí